Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O combate ao trabalho infantil. Câmara de Vereadores de Uruará vota afastamento do prefeito do município. O lançamento de ações concretas da Campanha da Fraternidade 2016. Conheçam dos paraenses que participará do revezamento com a tocha olímpica em Belém. Seminário São Pio X completa 50 anos de história. E o bate-papo musical com a cantora Sônia Nascimento. Hoje é sexta-feira, 20 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho infantil. O estado do Pará registrou 152 casos de trabalho infantil em 2015. Belém lidera um ranking de municípios com maior número de casos. E entre os piores, aliás, entre as piores formas de trabalho está o serviço doméstico. Belém, Santarém, Ananindeua, Cametá e Marabá são os municípios com maior número de casos de trabalho infantil do estado do Pará. Entre as formas mais frequentes de trabalho infantil está o trabalho doméstico. Os casos mais recorrentes são nas atividades de lavar jato, borracharia, oficina mecânica. São atividades que fazem parte da lista das piores formas de trabalho infantil. Mas é importante ressaltar também que, de acordo com os dados do IBGE, no censo de 2010, que foi o último censo, são recorrentes também ao trabalho infantil nas atividades do comércio, serviço doméstico, agricultura e pecuária. O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações a fim de melhorar essa realidade. O Ministério do Trabalho fiscaliza tanto o setor informal quanto o setor formal. Então, constatando uma situação de trabalho infantil, o auditor fiscal notifica o empregador a efetuar o imediato afastamento daquela criança ou do adolescente e notifica também para que o empregador pague as verbas recisórias relativo àquele período trabalhado. O empregador também recebe um auto de infração. Encerrada aquela fiscalização, o auditor fiscal encaminha aquelas informações para os órgãos e entidades que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência, Ministério Público do Estado e Ministério Público do Trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tinha como meta até este ano erradicar as piores formas de trabalho infantil, um objetivo que não conseguiu alcançar. Denúncias, né? Dificilmente as denúncias são feitas. Quando elas chegam, faltam informações. Outro problema também, falta de sensibilização da população, porque muitos acreditam que o trabalho, ele não é nocivo para aquela criança ou adolescente. Ou seja, o problema, ele já se naturalizou. Então, quando a gente vai fiscalizar, tem sempre a população que está em volta, o empregador, ele é contra a nossa atividade. Outra dificuldade também é o número de auditores, que cada vez está reduzindo. Então, dificulta mais a gente atender a demanda. Para mudar essa realidade, são necessárias denúncias e diversas outras ações. Alternativas, por exemplo, como políticas públicas incentivando a educação, atividades no contraturno, criação de creche, inserção cada vez maior no programa de aprendizagem. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou diretamente no prédio do Ministério do Trabalho, por exemplo, na Rui Barbosa, diretamente no protocolo ou nas gerências. Aí, diretamente no protocolo pode ser feita a denúncia. Dados do Ministério da Saúde destacam o Acre com o terceiro menor índice de cobertura vacinal do país na campanha contra a influência, que encerra nesta sexta-feira. O Estado vacinou 60,7% do público-alvo, que inclui idosos, crianças, gestantes e povos tradicionais, entre outros. A coordenação do setor de imunização da Secretaria de Saúde do Acre informou que o resultado ainda é parcial e que só após o encerramento da campanha será possível avaliar a cobertura atingida. Ela também afirma que o número de registros no Estado é um pouco maior que o dado nacional e a expectativa é de crescimento. E agora vamos falar de economia. O número de vendas no comércio paraense caiu entre os meses de fevereiro e março. Os dados foram divulgados esta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a pesquisa mensal do comércio, a queda no mercado varejista no Pará foi de 4,1% na passagem do mês de fevereiro para março, registrando o quinto pior desempenho do comércio em todo o país. Ainda de acordo com a pesquisa, o Estado que registrou o maior recuo foi o Acre, com queda de 6,9% nas vendas, seguido do Espírito Santo, com 5,2%, Amapá, com 5% e Rondônia, com 4,8% de baixa no comércio varejista. Para o IBGE, em comparação com o ano passado, o comércio paraense reagiu positivamente, já que no ano de 2015 o recuo foi maior do que 10%. No sudoeste do Pará, a Câmara de Vereadores de Uruará convocou sessão extraordinária para votar o pedido de afastamento do prefeito Everson Vitória. Essa é a segunda vez este ano que a Câmara vota o pedido de afastamento do prefeito, que é acusado de desvio de dinheiro público. A primeira vez foi no dia 19 de fevereiro, em que os vereadores decidiram investigar, por 90 dias, as acusações contra o prefeito. A reportagem da TV Nazaré, em Altamira. Uma multidão se aglomerou em frente à Câmara de Vereadores de Uruará na tentativa de ouvir e participar da sessão extraordinária que votaria o afastamento do prefeito Everson Vitória, do PDT. A galeria da Casa de Leis estava lotada. A população pedia o afastamento do gestor, acusado de desvio de dinheiro público e de abandonar a cidade à própria sorte. Só a educação está há quatro meses sem salário e há dias em greve. A cidade vive, segundo os moradores, os piores anos de uma administração municipal em todos os setores. A PM foi chamada para fazer a segurança da sessão. A votação dos vereadores foi tumultuada e confusa. Com apenas seis votos a favor, cinco contra e duas abstenções, a Casa rejeitou o afastamento do prefeito. Eram necessários nove votos dos treze vereadores para afastar o gestor. Este professor subiu à tribuna para revelar os votos de cada vereador. A população deixou a Casa de Leis indignada. Infelizmente, mais uma vez, a Câmara do Estado do Pará, a maioria dos vereadores da base do prefeito, que são em números difíceis para impedir que a gente vai passar, vota em troca de favores sociais particulares que tem a reputação. A carne bovina teve reajuste de 7% no mês de abril aqui no Estado do Pará. O quilo está sendo comercializado no mercado com preço de até R$ 23,00. Segundo o Diese Pará, nos primeiros quatro meses de 2016, o preço da carne bovina comercializada em açougues, mercados municipais e supermercados da região metropolitana de Belém, teve altas expressivas e acima da inflação. Em fevereiro deste ano, o quilo da carne custava em média R$ 21,00. Com o aumento da inflação, no mês passado, a carne estava custando R$ 21,52. Apesar do Estado do Pará ser um dos maiores exportadores de carne do país, ainda de acordo com o Diese Pará, o mês de maio vai continuar com a alta nos preços da carne e, em alguns lugares, ela está sendo comercializada por até R$ 23,00 o quilo. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você está sentindo alguns desses sintomas, dor de cabeça ou no corpo, cansaço, febre, tonturas, calafrios, tremores e muito suor, procure uma unidade de saúde para o diagnóstico. O tratamento é gratuito e deve ser feito por 3 a 7 dias, dependendo do tipo de malária e não pode ser interrompido. Só assim você fica curado de verdade. Assim, você protege a si mesmo, a sua família e toda a sua comunidade. Malária tem cura e tem tratamento. Encerra nesta segunda-feira o prazo final para o pagamento do licenciamento dos veículos confinar de placas 04 a 34 e que não tenham multas de trânsito. Segundo o Detran, dirigir um veículo com licenciamento atrasado é considerado infração gravíssima prevista no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Se o motorista for flagrado nessa condição, ele pode ser multado, ter o veículo retido, além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária e os proprietários de veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia para pagamento no endereço do Detran, que também oferece diversas informações e serviços, reduzindo a necessidade de deslocamento do usuário às unidades do órgão. A Secretaria de Saúde do Amapá está com processo seletivo para a contratação temporária de 646 agentes que atuarão nos 16 municípios da região. As inscrições seguem até domingo, dia 22. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, segundo a CESA do Amapá, essa contratação é para formar as equipes de agentes de saúde que vão fazer as visitas domiciliares de combate ao mosquito Aedes aegypti. Para participar do processo, é necessário ter ensino médio completo ou curso técnico. A remuneração para o agente vigilante da saúde é de R$ 1.014, para o supervisor de R$ 1.400. As inscrições seguem até este domingo. A carga horária é de 40 horas semanais e o contrato de trabalho é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Um grupo de estudantes do ensino médio de uma escola pública em Parauapebas, no sudeste do Pará, interditaram desde o início da manhã desta quinta-feira a principal estrada que dá acesso a várias comunidades da zona rural do município e a áreas de projeto de mineração. Cerca de 300 alunos e pais participaram da manifestação. Eles afirmam que todos os professores de uma comunidade foram dispensados. Os manifestantes querem a contratação imediata de docentes de todas as disciplinas que compõem o currículo do ensino médio. O grupo denuncia que está sem aulas há 33 dias e que o problema estaria afetando pelo menos 800 alunos das comunidades. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias, enviando sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444, 988023444, e assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o lançamento de ações concretas da Campanha da Fraternidade 2016. Conheça um dos paraenses que participará do revezamento com a tocha olímpica em Belém. Seminário São Pio X completa 50 anos de história. E o bate-papo musical com a cantora Sônia Nascimento. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da Campanha da Fraternidade. Foi lançado em Belém o gesto concreto da Campanha da Fraternidade de 2016. O Fórum Metropolitano Casa Comum pretende desenvolver uma ação integrada para acabar com os pontos críticos de despejo desordenado de lixo. Dez entidades se uniram às igrejas para aderir ao gesto concreto da Campanha da Fraternidade. Desde o início do ano as igrejas cristãs do Brasil discutem saneamento básico. E agora para efetivar as ideias se pretende controlar os pontos críticos de despejo desordenado de lixo na região metropolitana de Belém. Esse é o objetivo. Nós temos toda uma proposta de gesto concreto. Essa proposta foi aprovada tanto em nível dos organizadores da Campanha da Fraternidade, no caso a Igreja Católica e o CAIC, a Campanha Ecomênica. Depois foram outras entidades e outros grupos, outros movimentos que foram se reunindo, foram se unindo e formando o Fórum Metropolitano Casa Comum. E através desse Fórum Metropolitano Casa Comum se desenvolverão ações, efetivação desse gesto concreto que não deixa de ter uma certa complexidade. Porque controlar em Belém os pontos críticos de despejo desordenado de lixo e entulho é realmente um grande desafio. No auditório do Ministério Público foi exposto o plano de ação integrada. A Igreja, a Campanha Nacional de Fraternidade, diz que todos nós somos responsáveis pela destinação. Nós sabemos que o município não consegue abranger toda a sociedade como um todo, falando da necessidade de fazer a disposição final adequada. A Igreja é o órgão principal de propagação de educação ambiental. Não só a Igreja, as escolas, o Ministério Público, o Estado e os municípios. Mas a Igreja é um órgão que tem grande penetração na sociedade. Então, quando a Igreja chama a responsabilidade para dizer que os resíduos sódios é um problema social e que a Igreja pode contribuir, é um trabalho, sem dúvida, de suma importância para nós. Como este ano, a Campanha da Fraternidade Ecumênica também participam do gesto concreto Igrejas Membros do CAIC. O Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs vem nessa luta, vem nessa parceria, porque reconhece a importância. Todo o ambiente é prejudicado, os espaços estão desprezados completamente. É preciso revitalizar, é preciso energizar com cuidado, com carinho, que a nossa cidade merece. Belém merece um cuidado, um carinho por parte de todos. E as igrejas que fazem parte do Conselho não estão fora disso. Todas elas pensam também em abraçar. Estivemos reunidos nessa semana de oração, também refletindo esses espaços, esse cuidado com o outro. Que é o cuidado do amor de Deus, é aquilo que ele tem por nós, é aquilo que ele criou, que deu de melhor. E que o homem e a mulher é responsável por tudo isso, por esse cuidado. As ações foram divididas por distritos. Os representantes farão atividades voltadas à educação e saúde nas comunidades. O prazo para a apresentação dos resultados é de seis meses. Assumir parte do compromisso da limpeza da cidade é algo necessário, porque de fato a responsabilidade pela limpeza da cidade é nossa como sociedade. Ela não é do poder público somente. O poder público faz uma parte da tarefa. Mas ele não conseguirá, certamente, fazer a limpeza da cidade como deve ser, sozinho. Sem que nós, como cidadãos, como organizações da sociedade, como empresários, como igrejas, sindicatos, as várias organizações, se nós não fizermos a nossa parte de separar os resíduos, de colocar na hora certa aqueles que devem ser encaminhados. Em suma, assumir o compromisso de fazer a nossa parte nesse processo que é muito complexo e que, de fato, indica o grau de civilização em que nós estamos. Como a proposta é mostrar o impacto dos resíduos na vida da população, a Secretaria de Saúde explora um tema que está em foco, as doenças causadas pelo Aedes aegypti. Primeiramente, o fator mais importante é que o controle das endemias, ela perpassa por essa situação do entubo. Segundo nossos levantamentos, que é feito a cada 60 dias, o depósito predominante das larvas, do mosquito, que transmite dênis, chikungunya e zika, é o D2, que nós chamamos de desentulhos. Garrafa PET, o D1 também, que são os pneus, plástico, todos os descartáveis são depósitos predominantes. Então, a importância da Secretaria está justamente nisso, mobilizar a sociedade, toda a sociedade, para que todos nós juntos possamos minimizar essa proliferação do mosquito. Através de uma maneira, através das oficinas, que nós ministramos as oficinas, um reaproveitamento desse material que é recolhido e que as pessoas jogam na rua. E agora vamos falar sobre saúde. Segundo o boletim feito pelo Ministério da Saúde, já foram confirmados 29 casos de microcefalia no estado do Pará. Já o país, em uma semana, confirmou mais de 50 casos. O informe epidemiológico de microcefalia, divulgado na última quarta-feira, dia 18, pelo Ministério da Saúde, confirmou 29 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso, sugestivos de infecção congênita no Pará. Desses, 28 casos são suspeitos e um confirmado. Já em todo o Brasil, o número de casos confirmados passou de 1.326 para 1.384 em uma semana. Segundo o Ministério da Saúde, os 1.384 casos confirmados em todo o Brasil ocorreram em 499 municípios, localizados em 26 unidades da Federação. Não há registro de confirmação no estado do Acre. Desses casos, 207 tiveram confirmação por critério laboratorial específico do vírus Zika. O Ministério da Saúde ressaltou que está investigando todos os casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso central. A microcefalia pode ter como causa diversos agentes infecciosos além do Zika, como sífilis, toxoplasmose, rubeula, citomegalovírus e herpes viral. A Secretaria Estadual de Saúde de Roraima confirmou o primeiro caso de raiva humana em um adolescente de 14 anos que segue em tratamento na unidade de tratamento intensivo no Hospital Geral. A confirmação se deu por meio de um exame sorológico do paciente, conforme a Secretaria Adjunta de Saúde. A informação é que não há cães e gatos infectados. A hipótese é que um felino tenha sido mordido por um morcego e posteriormente infectado o adolescente. Autores de obras acadêmicas podem ter seus livros publicados pela editora da Universidade do Estado do Pará. A Eduepa oferece serviços de revisão, diagramação e arte. Até o final desse semestre oferecerá também a publicação digital das obras. A editora da Universidade do Estado do Pará existe desde o final da década de 90. Nasceu com o objetivo de divulgar o conhecimento acadêmico. E em quase 20 anos de história já publicou cerca de 100 obras. A editora surgiu no final da década de 90 com que objetivo? Com o objetivo de divulgar o conhecimento científico. De ser uma vitrine institucional da Universidade do Estado do Pará. Os títulos publicados por essa editora não se restringem aos trabalhos da UEPA. Qualquer autor pode usar o serviço desde que a obra atenda a linha editorial. A gente aceita propostas diferenciadas de qualquer universidade, de quaisquer autores, na verdade, que queiram publicar conosco. Desde que essas publicações estejam contempladas na nossa política, na nossa linha editorial, que é justamente a de publicar trabalhos acadêmicos. A gente tem apenas um selo que contempla publicações literárias. Mas é um selo especial que trabalha com obras reeditadas de referência literária que já estejam fora de catálogo. Os selos são divisores de temas, como os relacionados à educação, saúde e também saberes amazônicos. O selo de memórias reeditadas atende a obras de grande importância que já tiveram suas edições esgotadas. Obras que precisam ser editadas exatamente porque já estão esgotadas e tem uma importância literária fundamental. E na UEPA, até a adesão da UEPA ao ENEM, a gente publicava obras que eram direcionadas também para o processo seletivo. Então a gente publicava e o processo seletivo encampava essa obra no vestibular. Era bem interessante esse formato, mas agora com o ENEM realmente a coisa ficou mais difícil. A editora não possui parque gráfico. Então a publicação das obras acontece de duas formas. Uma delas é a licitação feita pela UEPA. Nós não temos parque gráfico. Então existem duas formas de publicar. Ou a gente publica por licitação, quando tem um conjunto grande de obras, a gente solicita uma abertura. A editora é chamada, é consultada para publicar determinada obra. Ela recebe essa obra, avalia essa obra, aprova a obra e começa com o processo editorial, propriamente dito, que consiste em revisão, diagramação e a parte artística. Para minimizar a ausência do parque gráfico e principalmente garantir mais visibilidade aos títulos publicados aqui, a Eduepa deve lançar ainda no final deste semestre a versão das obras em e-book. A publicação de um livro digital é igual a publicação de um livro físico. Isso é uma característica bem interessante. Então eu acho que não vai ter dificuldade, porque a tradição de publicação de livro já é secular. Então as pessoas conhecem. O que seria novidade é a plataforma digital. Mas como o processo é o mesmo para quem está submetendo a obra, não vai haver alteração nenhuma. Não haverá estranhamento. Eles vão submeter a obra da mesma forma como eles submetem para uma publicação física. O processo editorial vai ser igual, o prazo vai ser igual, com o diferencial de que o autor, quando é o próprio financiador da sua obra, não terá custo. No caso da publicação digital, porque a gente dá a plataforma, a gente hospeda o trabalho dele na plataforma que foi desenvolvida na universidade. A Prefeitura de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, planeja lançar segunda-feira o edital de licitação para 22 novos táxis para a cidade. O candidato terá o prazo de 30 dias para apresentar a documentação e realizar os cadastros exigidos. As inscrições serão gratuitas e o edital está disponível no site da Prefeitura, no Facebook da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Santana e nos prédios das instituições. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na região metropolitana, o sol deve aparecer entre nuvens durante o fim de semana, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima chega aos 23 graus, com máxima de 33. Em Viseu, nordeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca durante o fim de semana. A temperatura mínima deve chegar a 22 graus e a máxima a 32. Em Sinop, no Mato Grosso, o fim de semana será de sol encoberto por nuvens. A temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima em 34. Neste final de semana, o Seminário Pio X completou 50 anos de história. São cinco décadas na Arquidiocese de Belém, atuando na formação de vocacionados de toda a região norte. Pela manhã, a programação foi dedicada ao clero. A programação do dia jubilar iniciou cedo. Na capela do seminário, o acerbispo de Belém presidiu a oração da liturgia das horas. Ao lado dos seminaristas, também foi momento de contemplar a nova capela, que passou por algumas reformas. Para comemorar os 50 anos de história, colaboradores do início do seminário estiveram presentes. As irmãs missionárias da Imaculada Conceição foram as primeiras religiosas a trabalhar no prédio. As irmãs chegaram aqui para trabalhar no seminário a convite do Dom Otadeu. Então, o Dom Otadeu era uma pessoa muito próxima da congregação. Nós já tínhamos uma comunidade ali na pedreira, o Sagrado Coração de Jesus. E ele fez o convite na abertura do seminário, logo na inauguração, para as irmãs darem essa contribuição aqui no seminário. Então, fui formada em uma comunidade de quatro irmãs, e elas faziam a administração da casa, e algumas eram professoras contribuindo na formação dos seminaristas. Nessa história, também está o cônigo Jaime Pereira, um dos primeiros reitores do São Pio X na década de 60. Realmente, a gente fica feliz de ver que o trabalho continua, e não só isso, tem avançado bastante. Hoje, nós não recebemos mais crianças como no passado, mas são jovens que, mais ou menos, já tomaram decisão na vida. Então, é mais seguro trabalhar com jovens do que com crianças. Se bem que eu entrei criança para o seminário do Assi Bispo também. Naquele tempo, eu funcionava, o seminário era menor. Hoje, não é muito fácil, não é? Mas, nós temos muita esperança de ver que esses jovens que hoje estão aqui estudando, se formando, quem sabe, se Deus ajudar, seremos muitos padres, e padres virtuosos, santos, que esse é o desejo da igreja. A trajetória do seminário foi contada pelo historiador, Monsenhor Raimundo Possidônio. Ele recordou os principais colaboradores do lugar. Destaco, assim, algumas figuras, né, que são muito relevantes nessa história, como Dom Humberto Ramos e Dom Tadeu Proste, as são figuras que jamais poderão ser esquecidas nessa arquidiocese, arquidiocese, por aquilo que eles realizaram, não só em termos pastorais, evangelizadores, né, mas, sobretudo, equipando a arquidiocese com a infraestrutura adequada para o trabalho. E uma delas é este seminário aqui. Você vê pela grandiosidade da obra, você vê que houve um esforço muito grande, sobretudo de Dom Tadeu, né, para essa construção. O seminário São Pio X, ele tem na sua história essas grandes figuras, como o padre Aderson Néder, o padre Jair Pereira, o Conor Corbuquerque, o padre Guilherme, o Monsenhor Marcelino, o Monsenhor Gabriel, entre tantos outros, né, que foram, assim, figuras que formaram o clero de Belém. Podemos dizer assim, o que nós somos hoje, em termos de clero, devemos a esse aspecto, dessa doação desses padres e outros que vieram. A cerimônia solene dos 50 anos contou com a presença dos presbíteros de Belém. No decorrer das cinco décadas de história, mais de 150 padres já se formaram aqui no seminário São Pio X. Grande parte deles atuam até hoje na nossa arquidiocese de Belém. E neste ano, jubilar, 35 jovens formam o nosso seminário, estão no caminho da formação. Atualmente, a reitoria do seminário é do cônigo Vladian Alves, que também fez parte da história da casa. Desde 1999, né, entrei como seminarista, é claro, e depois da formação, sendo ordenado por Dom Vicente Zico, até mesmo na despedida do seu governo da arquidiocese de Belém. Tive, assim, né, a graça mesmo de Deus me conceder, através das mãos do bispo, né, esta missão mesmo de formar. Então, para mim, é uma honra, não é? Um momento de alegria. Ao final da manhã, sacerdotes, seminaristas e autoridades participaram de uma missa solene. E, à noite, a programação foi aberta à participação de toda a comunidade do entorno do seminário. Mesmo com o sol já se pondo, as comemorações dos 50 anos do seminário São Pio X continuaram. Às 18 horas, as orações do Terço da Misericórdia e das Vésperas Solenes reuniram na igreja de São Pio X seminaristas, sacerdotes, religiosos e muitas pessoas que contribuíram e contribuem com essa importante casa de formação. Na ocasião, foram recepcionadas as relíquias de Santa Faustina Kowalska e São Pio X. Esse foi um dos últimos momentos de uma festa que abre espaço para muitos agradecimentos. De imediato, nos vem um sentimento de gratidão, não é sempre? Hoje, toda a programação foi expresso isso, a gratidão, uma memória mesmo grata a tantos que tornaram possível a existência de nosso seminário. Leonardo é um dos 25 seminaristas que escrevem sua história nessa grande comemoração. É uma grande alegria pelo fato de que, há seis anos atrás, a minha turma entrava no seminário no ano sacerdotal, um ano de um gano muito significativo para a igreja de nosso Jesus Cristo. E, nisso, o Papa Bento XVI dizia que deveríamos ter um coração forjados no coração do Cristo sacerdote. E, hoje, viver 50 anos de formação, 50 anos do que o Senhor constrói sacerdotes para esta igreja de Belém, é lembrar aquilo que Bento XVI falava a nós, forjar o nosso coração no coração do Cristo Jesus. Muitos que contribuem com a manutenção desse espaço de formação, também se fizeram presentes no momento. Feliz por estar participando e vou continuar participando e parabéns para o seminário pelos 50 anos. Nós precisamos ajudar a nossa igreja católica, né? Nós precisamos de muitos, muitos, muitos padres para a nossa arquidiocese. Após as orações na igreja de São Pio X, aconteceu a última missa desse dia, presidida pelo cônigo Vladian Alves, reitor dessa casa de formação. A homilia abriu espaço para mais um momento de gratidão. O sentimento que de imediato, claro, podemos manifestar, é um sentimento de gratidão. Uma memória grata a toda essa história, lembrando tantos homens, mulheres, milímetros, sacerdotes, religiosas, benfeituras, amigos, pessoas que passaram, e continuam passando com vocês, por estar aqui, nesta noite todo do Sul. A tocha olímpica, um dos maiores símbolos dos Jogos, chegará em Belém no próximo mês. E no dia 15 de junho, diversos atletas se revezam num trajeto que ainda será definido. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Ao todo, 162 personalidades esportivas conduzirão a tocha aqui em Belém. Uma delas está aqui ao meu lado, Eduardo Mendes, ele que é skatista há quase duas décadas, é isso, Eduardo? Há 29 anos. Há mais de duas décadas. O Eduardo que pratica esse esporte, praticou esse esporte, e também fez grandes mudanças dentro desse esporte, principalmente aqui no estado. Isso, depois da fundação da Associação Parênteses de Skate, em 2001, pudemos fazer um trabalho social que levou o nome do estado. E grandes atletas aqui que iniciaram o trabalho com a gente para vários lugares do Brasil e do mundo. Agora, como foi que começou essa sua relação com o skate? Ah, faz tempo, né? No ano de 87, eu conheci o esporte através de um amigo meu, o Theo Mesquita, que como um brinquedo, né? De ganhar de aniversário, de dia das crianças, alguma coisa assim, e de apresentou no bairro da Cidade Velha, onde depois de uma semana eu ganhei o meu e não parei mais, né? Agora, você chegou a representar muitas vezes o estado do Pará nas competições? Eu pratiquei competições até o ano de 96, focado como um atleta. Mas no ano de 96, eu assumi uma responsabilidade em organizar e planejar o mercado, as competições no estado, né? Então, a sua carreira, ela é prova viva de que o esporte, ele vai muito além dessa prática, né? Com o instrumento, por exemplo, no seu caso, o skate. Na verdade, ele envolve a história, ele envolve toda uma sociedade, porque o skate também, o esporte de uma forma geral, e o skate nesse caso, ele é uma ferramenta social, né? Ah, não, com certeza. Eu acho que no final da década de 70, quando o Marcelo Kovaleschi chegou no estado do Pará com o skate, ele não imaginava o que ele podia estar fazendo, né? Mas foi peça, eu não o conheci, mas foi peça fundamental até os dias de hoje. a minha geração a se reunir e fundar a primeira associação de skate. Isso foi passo fundamental até para o skate em todo o Brasil. Agora, Eduardo, você foi um dos atletas convidados a conduzir a tocha olímpica aqui em Belém. O skate ainda não faz parte das Olimpíadas, mas ele já é reconhecidamente um esporte. Então, para você como esportista, o que isso significa? Nossa, é... Acho que hoje eu posso até te responder essa pergunta, mas quando eu recebi essa notícia que eu ia ser um dos condutores, eu fiquei assim, meio... De não acreditar, assim, porque, como tu falou, não é um esporte olímpico, surgiu uma brincadeira lá no trabalho, ah, vamos se inscrever aqui, todo mundo entrou no site do COBE, né, para se inscrever e tal. Aí depois vem chegando os e-mails, né, do COBE, parabéns, você foi escrito, está escrito, parabéns, você está sendo avaliado, mas a calma, acontece uma brincadeira lá, depois mandam o link, várias coisas, é bem interessante, assim, o desenvolvimento, a seleção, né, chega esse momento, ele sente aquilo no coração, sabe, acho que poder chegar perto de uma réplica ou da verdadeira tocha olímpica é uma emoção muito grande, realmente, que eu estou esperando realmente chegar aquele momento, no dia 15, lá, para a gente ver, realmente, sabe, mas a sensação é aqui dentro, sabe, é uma coisa bem gratificante, eu vejo como, sabe, um pagamento de tudo que eu fiz pelo meu esporte. Estamos aguardando esse momento que vai ser a marcante na história dos esportes e do skate parântese, com toda certeza. Uma emoção que a gente vai descobrir no dia 15 de junho agora. É verdade. Eduardo, muito obrigada por conversar conosco, adorei conhecer a sua história e a gente fica na expectativa, então, até o dia 15, viu? Lembrando, então, que a tocha, ela chega aqui em Belém no dia 15 de junho, daqui de Belém, ela vai para Marabá e de Marabá, ela vai para Santarém e toda essa atividade encerra, então, em agosto, com as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O projeto Na Cuíra para dançar vai embalar a noite deste sábado aqui em Belém ao som de toadas, shots, carimbós e outros ritmos. O show vai contar com a participação de Lucas Estrela, Rafael Guerreiro. Na Cuíra para dançar se apresenta no Espaço Cultural a Poema, localizado na Avenida Duque de Caxias, 450. A programação inicia a partir das 21 horas. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. Os atores Esther Sá e Renato Torres apresentam Tambor de Dentro, o espetáculo para crianças, neste domingo, dia 22. O espetáculo reúne música e teatro e inicia às 17 horas na Livraria Saraiva, no Shopping Boulevard. A entrada é franca. O Sesc Doca preparou uma programação especial para amanhã deste sábado, dia 21. A programação inicia às 9 da manhã com o projeto Comemore com o Sesc Vamos Brincar, que terá muitas brincadeiras recreativas, oficinas de arte, contação de histórias, teatro recreativo e sessões de vídeo para a criançada. A programação vai até às 5h30 da tarde e é gratuita. O Museu de Arte de Belém, o MAB, recebe uma grande exposição com obras de mais de 50 artistas plásticos paraenses. A mostra tem como tema um olhar contemporâneo sobre o Pará. Na exposição, o público poderá apreciar esculturas, pinturas e gravuras que mostram a trajetória dos artistas e suas construções poéticas. O horário para a visitação é de 9 da manhã até às 13 horas. A entrada é franca. Na reportagem de hoje da série especial sobre os museus de Belém, vamos conhecer o Palácio Antônio Lemos, uma das poucas edificações que mantém até hoje a sua primeira função pública. Localizado no bairro da Cidade Velha, no centro histórico da capital paraense, entre as praças Felipe Patrone e Dom Pedro II, o Palácio é tombado pelas esferas federal, estadual e municipal. Hoje é um dos raros patrimônios edificados que mantém sua função pública original. O Palácio Antônio Lemos foi construído no século XIX para ser a sede do poder municipal. O prédio cedia o gabinete do prefeito de Belém, a Coordenadoria de Comunicação Social e o Museu de Arte de Belém. As coleções vieram da Pinacoteca Municipal e do próprio museu criado em 1991. São obras europeias e brasileiras que referem o período áureo da borracha, com peças do mobiliário brasileiro, objetos de interior e esculturas. As salas para exposições homenageiam artistas que possuem obras no museu. No MAB ainda encontramos o Auditório para a Solenidade, uma biblioteca especializada em artes visuais e ação educativa. Após 13 anos afastada dos palcos, a cantora e compositora paraense Sônia Nascimento retoma a sua carreira musical. Ela é a nossa convidada do Bate-Papo Musical desta sexta-feira. O nosso Bate-Papo desta sexta-feira vai falar sobre sonhos realizados, retomada de projetos e, claro, de muito amor na companhia da cantora e compositora paraense Sônia Nascimento que está aqui ao meu lado. Sônia, muito obrigada por conversar conosco. Você que está lançando o CD Invento que é o seu primeiro CD da carreira. O que ele significa para você, Sônia? Olha, ele significa a realização de um sonho, a reconstrução de uma história, um recomeço, um reinvento de uma história como artista, como mulher, como profissional, que hoje eu já me considero até uma profissional que trabalha com elaboração de projetos, com captação de projetos, que você termina tendo que aprender a fazer tudo isso para poder fazer a sua história acontecer. A gente optou por fazer um CD onde ele contasse uma história. Então a gente começa com Viver de Brisa, que é uma canção minha, com o Renato Torres, que fala do meu sonho de querer voltar a cantar, da voz. E termina com Algumar, que é uma música também do Renato Torres com Edir Gaia, que fala do porquê cantar. Agora você retomou a sua carreira, você passou mais de um ano nesse projeto do CD, do Invento. E agora? O CD está aqui, está lançado já, a partir de agora. Quais são os projetos? Olha, os projetos é fazer show, fazer show, fazer show, para poder vender o CD e para fazer as pessoas conhecerem. A gente terminou lançando no começo de outubro, mas veio fazendo algumas coisas que antecedeu o lançamento. mas o Invento ele já criou pernas, já criou asas, ele já está em todas as plataformas de música da internet, então quem quiser ouvir de qualquer lugar do mundo pode ouvir, é só jogar lá Sônia Nascimento Invento que você vai encontrar na minha fanpage no Facebook, que também é Sônia Nascimento oficial. Eu sempre saio, mando para muita gente CD, o primeiro CD ele é um cartão de visitas, você se apresenta levando este trabalho, então você tem que levar o trabalho, mandar o trabalho para as pessoas que produzem música, que fazem a música acontecer pelo Brasil, pelo mundo, são jornalistas, produtores, especialistas em música, o trabalho está aí, a gente acha super bonito, não sei se o seu João vai achar ou a Dona Maria vai achar, mas a gente tem que mandar, tem que mandar para eles ouvirem. Outra vez minha cara tapa de novo a mesma farpa e eu girava a ampulheta em segredo reinventava o começo ao inverso mas aquela última Sonia, muito obrigada por conversar conosco e se você é aí de casa assim como eu gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira E aí